A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que o suspeito passa em frente ao estabelecimento. Note que o relógio da câmera marcava o horário de 6 horas e 17 minutos do dia 26 de outubro. O homem passa, analisa o local onde mais tarde praticaria o furto e logo após, já durante a madrugada do dia 27, ele volta ao local e se aproxima da porta e tenta arrombá-la. Em determinado momento, ele consegue entrar no estabelecimento, segue até o caixa da empresa e furta uma quantia em dinheiro. De acordo com a guarda municipal, em depoimento prestado na delegacia, o homem disse que teria invadido o local porque a porta estaria aberta. Porém, as imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele força a porta para tentar entrar no local. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à oitava SDP de Paranavaí. A gente recebeu informações das características de um cidadão e a gente tinha abordado o mesmo horas antes do furto ser ocorrido. A equipe, então, extensificou o patrulhamento na área onde foi furtado, onde obteve êxito em localizar o mesmo, em frente a uma biqueira já conhecida na área policial. O mesmo, ao visualizar a equipe, tentou se invadir. A equipe, em ato contínuo, conseguiu abordar o mesmo, efetuar a prisão. E foi conduzido para a delegacia, para as providências cabíveis. A demoração dele foi muito rápida também, pelas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Ele entra para um local muito pequeno, né? Exato. Ele é suspeito de cometer outros furtos na cidade aí. A gente está juntando as informações aí com imagens que a gente estamos recebendo. E pelas características, dá para perceber que se trata da mesma pessoa. Pode ser que ele tenha cometido, então, outros furtos a outros estabelecimentos aqui em Paranavaí. Exato. Aproximadamente, agora, uns quatro locais. A gente está verificando as informações aí para estar tomando as providências cabíveis. A nossa equipe conseguiu conversar com exclusividade com a vítima, que ainda com medo não quis se identificar. Ela contou sobre como foi a ação do latrão no local. É, na verdade, ele passou no dia anterior de manhã pedindo alguma doação, né? Mas ele já estava observando a rua. E daí, ele simplesmente chegou de madrugada e forçou a porta e passou por uma frestinha bem estreita, né? Mas, assim, foi muito rápido. Danificou um pouco a porta porque caiu as canaletas, mas é uma ação muito rápida mesmo. E aí, o que fica agora é o prejuízo, né? Além do dinheiro que foi levado, qual é a quantia? É, na verdade, assim, ele levou uma quantia mais ou menos aí em torno de uns 700 reais, mas eu falo que a gente ainda agradece que não teve nenhum problema com ninguém. Ninguém se feriu nem nada. Mas é prejuízo, né? Sempre é prejuízo. E a cidade está cheia, né? A gente passa ali na rua dois, três por dia pedindo, mas, assim, na verdade, eles passam mesmo para observar o ambiente. E também a sensação de insegurança, né? É, e a insegurança a gente tem ali com frequência, sabe? A cidade também, a gente tem uma quantidade muito grande de gente andando na rua. e nós temos até um sistema ali que, quando tem só uma atendendo na frente e chega alguém com uma situação dessa, a gente tem um sistema em que aciona a outra lá no fundo para vir dar atendimento. Porque se fica uma sozinha e ele pede uma água, a pessoa sai e daí eles podem estar levando alguma coisa do balcão. E aí E aí E aí